Jornal dos Cocais aqui, também o blog do Assélio, olha só Os ladrões agora não estão mais se preocupando em roubar os objetos não Agora estão roubando portões Portão, bujão Qual é o seu nome, senhor? Francisco Sr. Francisco, você mora onde? Eu moro na Pé da Prainha, na Nina Rodrigues, na Baixão Toton Esse portão é seu, senhor? É o portão da minha sogra A sua sogra? É A retirada desse portão da casa dela? Arrancaram, quebraram, arrancaram E levou o portão, levou o bujão e levou dois baldes de roupa Tem suspeito já? Já foi preso aqui já Ele que falou para nós que estava tudo aqui Fica tirando o andar com a cara da mulher ainda Tem apelido? Tem apelido? Chama careca Careca, né? Careca levou o portão e o bujão? O bujão e mais dois baldes de roupa E agora vocês estão levando, agora tentando levar para casa, né? Levar para casa, é Já está com 17 dias Hoje está com 18 dias E esse portão aí, você estava em casa? Ela estava em casa no momento de que está? É, está todo mundo em casa e ele levou na calada da madrugada Rapaz, sono pesado, hein? É, mas eu não moro lá, na verdade, né? Aí no outro dia, quando eu fui lá na casa, todo dia de manhã eu vou lá Aí cheguei lá, não estava mais o portão, estava só a porta A porta arrombada E faltando esses objetos aí Pois é, olha só Os ladrugos agora estão se preocupando agora Levar agora, roubaram o carro, roubaram o celular E outra roupa E agora levando o portão É, exatamente O negócio está pesado, tá? Pesado, a gente fica com medo de não roubar a vida da gente, né? Porque roubando os objetos, né? Qual o seu nome? Francisco Está bem, é da dona da casa lá? A dona da casa é Helena Dona Helena, olha aí, ó Objeto aí furtado, recuperado Vamos levar para casa agora É o Jornal dos Cocais Pois não, mais alguma coisa? Está faltando mais objetos Está faltando um bujão E mais os dois baldes de roupa Que ele levou do velho Deixou o velho nu Rapaz, mas que coisa Jornal dos Cocais para você Bloco do Assélio Amaral Júnior, diretamente aqui da Delegacia Jornal de Codó Em cima do lance